Um assaltante, conhecido aí nas redes sociais como a Barbie do crime, se passou por cliente. Pra quê? Pra assaltar uma loja de cosméticos e outra de roupa. A de cosméticos foi lá na serraria. O criminoso acabou então amarrando a funcionária e trancou depois essa mesma funcionária no banheiro e acabou roubando os produtos e aparelhos celulares. O repórter Bruno Protássio conta com detalhes dessa história aqui no Fenômeno Fica Alerta. Vamos ver. A imagem do circuito de segurança da loja mostra o bandido à vontade ao roubar maquiagens e outros produtos de beleza. Depois, ao sair, ele ainda tranca a porta. O criminoso havia se passado por cliente e rendeu a funcionária do estabelecimento, que ficou presa por quase meia hora no local. O bandido amarrou a funcionária e a deixou presa aqui neste banheiro, nos fundos da loja. Depois, ele teve mais ou menos 20 minutos sozinho, com muita calma, aqui, pra escolher as mercadorias que iria roubar e depois fugir. O prejuízo foi de dois celulares, um da funcionária e outro da loja, e também de R$ 200,00 que estava no caixa, fora o das mercadorias, o valor de cada uma delas. Então, o prejuízo geral, só do dinheiro e das mercadorias, chega em torno de R$ 500,00. O dono do estabelecimento e a funcionária preferiram não gravar entrevistas por conta do trauma. O caso aconteceu na última segunda-feira, às duas horas da tarde, num horário que tem muita movimentação, mas ninguém que passou por aqui percebeu que se tratava de um assalto. E depois disso, ele ainda dispensou clientes que tentaram entrar na loja, enquanto roubava as mercadorias. O prejuízo foi grande, o boletim de ocorrência já foi feito, mas o trauma fica também para os comerciantes, já que nunca havia acontecido isso neste estabelecimento na Serraria. Agora também, eles esperam que a polícia o localize o quanto antes, porque não foi o primeiro caso, sempre com esse mesmo modus operandi, de se passar por um cliente, escolher os produtos e depois anunciar o assalto. Quem tiver informações pode passar para a polícia através do Disque Denúncia pelo número 181, da Serraria, Bruno Protássio.